Separar o que você usa pra sair, o que você usa pra dormir. Essa bagunça é minha, tá bom, gente? Não tem nada a ver com a Débora. Roupa de inverno ocupa muito espaço, gente. Olha isso, gente. Me diga se não traz uma paz inenarrável isso daqui. Aquela fileira de trás ainda não serve, ainda tá grande. Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu vou gravar pra vocês o tour pelo quarto da Cecília pra mostrar pra vocês como ficou a organização que a Débora fez. Vocês conferiram no vídeo passado, né, que a Débora é uma personal organizer e ela organizou todo o quartinho da Cecília, a cômoda, o roupeiro, tudo assim detalhado. Ficou perfeito, gente. Impecável. Tenho certeza que vocês vão amar acompanhar. E aí, quando eu mostrei pra vocês, tanto nos stories quanto no vídeo, várias pessoas pediram pra ver o resultado final, pediram pra ver como é que ficou, né? E aí, então, eu resolvi gravar um tour pra vocês mostrando todos os detalhes da organização dela. A Débora, ela atende em Gravataí e região, né? Então, assim, na Grande Porto Alegre. Ela é uma profissional, assim, excelente. Ela é especialista em organizer baby, né, em organização baby. Então, se você tá aí precisando organizar o quartinho do seu bebê, se seu bebê vai nascer, ela faz toda essa organização desde o zero. Não só pra quarto de criança, ela faz closet também. Inclusive, ela vai organizar o meu closet também. Não vejo a hora disso acontecer. Então, já confere o Instagram dela. Ela dá dicas no Insta de organização também. Então, fica de olho no Insta. E agora, confiram como ficou a organização do quartinho da Cecília, que eu amei. Bom, gente, então vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou a organização da cômoda e também do guarda-roupa, tá? Então, aqui é o quartinho da Cecília. Ele ainda não tá 100% pronto. A gente vai colocar papel de parede, vai trocar as decorações, né? Esses quadrinhos aqui vão sair daqui, vão pra outro lugar, enfim. Mas hoje o vídeo é pra mostrar pra vocês sobre a organização de como ficou a cômoda e o guarda-roupa, né? Que a Débora organizou pra gente. A primeira gaveta é a gaveta de troca. Então, aqui a gente quase não mexeu, porque, na verdade, não tem muito o que mexer. Já é uma gaveta super prática que a gente usa no nosso dia a dia. Com fraldas, aqui lenço umedecido, pomada. Aqui tem a questão de higiene, né? Unha, lixinha de unha, cortador, tesourinha, perfume, hidratante. Lá atrás tem algumas chupetas que a gente tentou com Cecília, não pegou nenhuma. Enfim, tem um pouquinho de tudo por aqui. Mas essa daqui foi uma gaveta que a gente quase não mexeu, justamente porque não tinha, assim, muito, muito o que fazer. Já a gaveta de baixo em diante, nós tivemos muito o que mexer. E aí, vocês vão ver a partir de agora. Então, aqui ficaram as calças tamanho M. E aí, elas fazem por cor, né? Então, a partir do amarelo. E aqui continua a partir do azul. Então, aqui é calças, assim, mais arrumadinhas, calças pra sair e tal. Aí, eu pedi pra ela deixar separado calças de pijama. Porque a Cecília usa muito essas calças de pijama embaixo de macacão pra dormir. Aqui faz muito frio. Então, ela sempre dorme com pijama embaixo do macacão. Então, aqui ficaram as calças de pijama. Toda essa gaveta é a gaveta de tamanho M da Cecília. Ela tá usando M e algumas peças tamanho G. Então, aqui ficou os bóris de manga longa tamanho M. Que são essas duas colmeias aqui. Também, né? Separadinho por cores. Olha como fica lindo, gente. Muito, muito gracinha, né? O pessoal da The Organizer, né? O pessoal que é próprio pra organizar, especialista nisso. Deixa, assim, de uma forma muito carinhosa, sabe? Olha aqui que bonitinho. Tipo, tudo dobradinho igualzinho, sabe? É muito bonito de ver, dá uma paz, assim, muito bacana. Então, não é só simplesmente dobrar as peças e jogar dentro da gaveta, sabe? É todo um carinho de você separar as cores, separar as estampas, separar o que você usa pra sair, o que você usa pra dormir. Então, assim, é um trabalho realmente muito delicado, muito dedicado também, né? A gente levou um dia e meio pra arrumar as coisas da Cecília. Então, vocês vão ver que ela tem bastante coisa, mas é porque a Débora faz realmente tudo muito detalhado, muito, muito, muito organizado mesmo, gente. Ó, tem coisa até lá no fundo, ó, tá vendo? Então, a gente organiza, assim, todas, todas, todas as peças. E aqui na última gaveta, a gente deixou os bores de manga curta M, porque a Cecília não tá usando agora, né? Tá muito frio, a gente mora no sul, né? Então, tá fazendo muito frio, ela não tá usando esses bores de manga curta tamanho M. Então, a gente vai esperar pra quando esquentar um pouquinho, inclusive esse final de semana é pra fazer 28 graus, então a gente espera esses calores fora de época pra poder usar essas roupas mais de manga curta. Então, por isso que a gente deixou na última gaveta, porque eu acabo não usando tanto quanto as blusinhas, os boresinhos de manga longa, né? E aqui são os macacões tamanho G. Nessa gaveta ficaram os macacões tamanho M. Aqui a gente não colocou tamanho, mas é porque eu sei que toda essa gaveta é de gaveta M. Então, aqui esses macacões são macacões M. E esses aqui são macacões tamanho G, que a Cecília começou a usar agora, nessa semana também. Então, a gente tá migrando, assim, do M para o G, depende a peça. Cecília, ela usa a parte de baixo maior do que a parte de cima. Então, por exemplo, todas as calças tamanho G praticamente já estão servindo, porque ela é pernuda, ela é comprida. Mas as partes de cima de tamanho G ainda estão grandes, porque daí nos bracinhos ela é curta. Então, aí ela usa M na parte de cima, G na parte de baixo. É uma salada de fruta. E aqui fica estoque. Eu tenho estoque de fraldas, estoque... E aí a gente não mexeu. Então, aqui eu falei, Débora, nem perde tempo mexendo aqui, porque a gente tá sempre trocando, enfim, né? Mas eu vou mostrar rapidinho pra vocês. Essa bagunça é minha, tá bom, gente? Não tem nada a ver com a Débora. Mas aqui eu deixo estoque de fralda, tem hugs, tem pumpers. Aqui é necessaire de remédio. Então, ali tem estoquezinho também de lencinho umedecido. Aqui tem coisas de fazer inalação. Então, tem um monte de estoque de coisas pra Cecília. Mas aqui eu falei pra Débora nem perder tempo, que não precisava organizar. E agora vamos ao guarda-roupa. Que sim, gente, foi o que ela mais fez milagre, porque tava muito bagunçado. Aqui ele tinha muitas coisas também. Não era só decoração. Agora a gente deixou esses nichos somente pra decoração. Então, a gente tinha outras coisas ali. Tinha toalha, tinha toalha de boca. Enfim, várias coisas. E a gente conseguiu deixar só a parte de decoração nesse nicho externo aqui. Então, vamos lá pra vocês verem o milagre que a Débora fez aqui em casa. Tchan, 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 tchan. Começando lá de cima, gente. Deixa eu até aproximar um pouquinho. Ela deixou as malas, né? Então, aqui é o maleiro. Então, ela deixou as três malas da Cecília. E também deixou os ursinhos, né? Que é um coelho e uma girafa. Eu queria deixar essa girafa aqui, junto com essa. Só que não cabe a girafa aqui. É muito pequenininho esse nicho. Aí ela acabou ficando ali em cima. Mas daqui a pouquinho a Cecília já vai brincar. Então, a gente vai tirar dali. Mas ficou ótimo porque coube a girafa lá em cima. É isso que importa. Então, aqui embaixo eu achei muito legal também. E isso eu nunca tinha visto. São esses letreiros, assim, etiquetas sem o fundo branco. Eu só conhecia assim, ó. Com esse fundo branco. E a Débora falou que tem de todas as cores. Eu achei muito bacana. E ela usou praticamente todos os letreiros, assim. Todas as plaquinhas, né? Sem o fundo branco. Que eu achei muito bacana. Então, aqui, gente, olha essa dobra. Não dá uma paz de ver isso? Me diga se dá vontade de mexer nisso aqui. Eu falei, Débora, você vai ter que vir aqui uma vez por mês. Dar uma geral nesse guarda-roupa. Porque não dá coragem de mexer, gente. E, claro, eles têm o gabarito. Então, ela consegue dobrar tudo do mesmo tamanho. Porque ela tem o gabarito certinho. Eu não tenho gabarito, né? Então, no dia a dia, acaba que às vezes a gente não consegue dobrar tudo 100% igual. Por isso que faz tanta diferença o trabalho de uma personal organizer. Que já deixa, assim, tudo perfeito. Gente, vocês vão ver depois as cobertas da Cecília. Meu Deus, dá vontade de não mexer nunca mais. Vamos lá. Aqui ela deixou os coeiros. Então, aqui é só coeiro. E vocês podem reparar que tudo, tudo, tudo é organizado por cores. Então, assim, vem do branco. Depois o rosa, estampado. Então, assim, aqui também, ó. Vem o estampadinho, rosa, o cinza. Ai, gente, é um capricho, assim, ó, sem igual. A Débora é maravilhosa. Tem o coeiro, tem as fronhas aqui. Então, Cecília não tem muita fronha porque ela não usa travesseiro. Aliás, agora ela começou a usar travesseiro, mas ela não usava até semana passada. Então, fronhas, lençol do bercinho dela. Aqui as toalhas de banho. Então, aqui também ficaram dobradinhas. E aqui são as toalhas fraldas, né? Ficou uma em cima da outra porque eu não uso tanto. Eu usava mais quando Cecília era menorzinha. Hoje eu quase não uso toalha fralda. E mesmo assim tem duas colmeias bem cheias. Mas ficou super organizado, super fácil de entender. Aí essa parte maravilhosa que a gente ama, né, gente? Minha parte preferida é sempre os cabides. Então, o que a Débora fez? Ela colocou aqui tamanho P. Então, são algumas peças que a Cecília usa ainda que são tamanho P. Ou tamanho três meses, em média, né? Então, tamanho P vem pra cá. Aí aqui, tamanho M, que é a parte que mais tem tamanho M, que é o que Cecília está usando agora. Falei pra vocês que a parte de cima ela usa tudo M. E aqui, a partir daqui, então, pra cá é tamanho G. E esses aqui são tamanho GG. Que, na verdade, Cecília vai usar GG quando ela tiver mais de um aninho. E aí, o que aconteceu? A gente resolveu separar por estações, verão e inverno. Porque, como eu vim do Espírito Santo morar em Porto Alegre, aqui é muito frio e lá fazia muito calor. Então, o que acontece? O enxoval da Cecília, ele era todo de verão. E aí, eu cheguei aqui no Sul e ia fazer o quê com o enxoval todo de verão? Tive que comprar um monte de coisa de inverno. E aí, acabou que a Cecília tem enxoval tamanho M, tanto de verão quanto de inverno. O bom é que ela é miudinha na parte de cima, então, eu acredito que o enxoval M dela, de verão, vai servir quando começar a esquentar daqui a pouco. Daqui uns dois meses vai estar servindo ainda. Então, vamos lá. O que a gente fez aqui? Tá bem apertadinho, por quê? Roupa de inverno ocupa muito espaço, gente. Meu Deus, muito espaço. Então, assim, ó. Antes, cabia mais cabides, mas não tinha peças mais grossas, assim. Então, isso é muito grosso. Olha isso aqui, gente. Olha a grossura disso. Então, isso aqui acaba ocupando bastante espaço. Por isso que ficou bem apertadinho. A Débora até perguntou. Tami, você quer deixar a parte G pra trás dobrada? A gente coloca lá em cima e aí você consegue ficar com o varão, assim, de arara, né? De cabides mais livre. Eu falei, não, Débora. Eu prefiro que fique tudo à vista, porque o que eu achar que dá pra usar, eu já vou usando. Então, acabou que ficou um pouquinho apertado, porque as peças são muito grossas, mas a escolha de ter todas as peças penduradas também foi minha, tá, gente? Então, assim, assuma culpa em risco. Tamanho P, a gente tentou organizar por cores, mas também por estilo. Então, por exemplo, aqui, ó, começa com colete, aí depois vem manga fina, né? Manga longa, mas fina. Depois vem mais blusinhas mais peludinhas, depois vem colete. Gente, isso aqui é um bolero. Olha isso. Olha isso, é um bolero. Vê se eu aguento, minha filha, de bolero. Então, assim, a gente foi organizando conforme a gente achava que ficaria ideal pra ela usar. Aqui são vestidinhos, né? A partir daqui, que é o M já, aí a gente já começa com coletes. Deixa eu mostrar. Não dá pra empurrar muito, não, que tá socado. Então, aqui, ó, são coletes, tá vendo? Então, de Cecília tem quatro coletes. Aí aqui começa boleirinho. E aí começam, então, as partes mais de frio, moletom. Aí ela separou, assim, por corzinha de rosa, azul. Então, a gente foi organizando mais ou menos conforme o estilo da peça. Então, aqui é tudo casaco, casaco, casaco. E daí aqui começa vestidinhos, ó. Então, esses aqui são vestidos de inverno que ela tem pra usar, ó. Então, esses aqui são vestidinhos mais de inverno. E o bom é que, apesar de Cecília ter um milhão e quatrocentas mil peças, eu sei o que ela tem. Então, eu conheço. Ah, eu sei o que que é isso. Eu sei que é um casaco. Eu sei o que que é isso. Então, aí eu vejo essa alcinha, eu sei que é uma jardineira. Olha aqui, ó. Então, eu conheço todas as peças de Cecília. Então, às vezes eu vejo só o bordinho e já sei o que é. E aí a gente separou até aqui. E esses macacões, assim, ó, mais peludos, ela usa pra dormir. Porque, como eu falei, faz frio. A Cecília não dorme de coberta. Então, eu coloco um pijama por baixo daqueles que eu mostrei da cômoda. E aí eu coloco um desses por cima, assim, ó, bem peludinho, bem quentinho, pra ela dormir bem aquecida, né? Porque, se não, minha filha passa frio. E ainda liga o ar-condicionado. Então, aqui eu deixei tudo penduradinho. Todos os macacões, assim, e peças que sejam maiores. Agora, me diga, quem é que lembra de quando eu trouxe esse poncho lá do Chile? Quem lembra? Quem tá aqui desde 2019 que eu fui pro Chile? Eu nem sonhava com Cecília ainda. E eu trouxe um poncho pra meu bebê. No caso, eu não sabia se era uma menina ou um menino que eu ia ter. Mas pro meu bebê usar, gente, olha isso. Lindíssimo, né? Então, tá aqui. Não sei se ela vai usar esse inverno ou inverno que vem. Provavelmente inverno que vem, que é grande o poncho. E ela vai ter um aninho e meio o ano que vem. Então, provavelmente ela vai usar o ano que vem. Mas já tá aqui, prontinho, esperando ela pra usar. Então, a gente organizou dessa forma. Aqui a gente deixou as naninhas, ó. As naninhas. Aqui, então, é... A Cecília não dorme de naninha. Eu tento oferecer pra ela, ela não curte muito. Ela fica chupando as mãos, as orelhas, assim, ela chupa. Mas não que ela durma de naninha. E aqui ficaram laços que são maiores, assim, ó. Que são laços que combinam com as roupas, sabe? Ó, tudo laço, assim, de tecido mesmo, sabe? Ó, laços maiores, grandões, que combinam com as roupas mesmo. Então, aí, esse tipo de laço ficou aqui. Vamos para as gavetas. Que eu tô mostrando, assim, tudo com muito detalhe, tá, gente? Espero que vocês gostem de ver. Olha isso, gente. Me diga se não traz uma paz inenarrável isso daqui. Não, pra mim, assim, ó. Explodiu a minha mente quando eu vi isso. Perfeito. Simplesmente perfeito. Aqui são meias da Cecília. Então, aqui são meias, assim, pra usar de dia a dia. Mais coloridas, estampadas e tal. E aqui são essas meias de frufruzinho. Deixa eu aproximar. Aqui são meias de frufruzinho pra usar com um sapatinho, vestidinho e tal. Aí, aqui, são meias mais branquinhas, assim, né? São todas as meias branquinhas. E aqui são três meias mais arrumadinhas que ela tem. E aqui são meias de frio, assim. Essas bem peludinhas mesmo. Então, são meias de frio. E essa é uma meia que ela tem, que ela usa até o joelhinho. Aí, aqui começa a presilha de cabelo, gente. Presilha e lacinho, né? Então, ela também fez por cor. Ela começou desse lado aqui, pelo branco. Então, branco, rosa, laranja. Aqui também laranja. É, salmão, rosa, rosa pink. Rosa é o que mais tem, né, gente? Sempre. Aí, aqui também, rosa pink. Aqui, laranja, não. Esse salmão bem escuro, lilás, vermelho, bordô, verde, azul, azul marinho, marrom, dourado e preto. Lindíssimos, né, gente? Ó, eu tô simplesmente encantada, apaixonada. E aí, aqui ela escreveu, né? Aqui é meias e aqui laços. E agora, a Cecília tá começando a usar esse tipo de lacinho assim, ó. Tá vendo, ó? Assim. E aí, eu comprei pra ela esses assim, ó. Esses laços que são de presilhas mesmo. Deixa eu pegar um assim, tá vendo, ó? Esses laços de presilha mesmo. Só que eu preciso colocar a borrachinha embaixo. Que só assim não tá prendendo o cabelo de Cecília ainda, mas com a borrachinha vai prender. Então, aqui já tem de todas as cores também essas borboletinhas. E aqui tem tanto esses assim, quanto esses de chuchinha, que ainda não serve, quanto esses bem pituquinhos, gente. Olha esses biquinhos de pato bem pituquinho, mas tudo organizado por cor, gente. Olha a paz que isso traz. Meu Deus, que maravilha. Aí, aqui, ó, na gaveta de baixo, a gente colocou alguns calçados da Cecília que são grandes, mas a gente nem colocou a etiqueta porque esse vão ficou vago e, com certeza, eu vou mudar isso aqui de lugar várias vezes. Aqui, então, fica a biquíni. São os biquínis da Cecília. Aqui são calcinhas. Vê se eu aguento, gente. Essa menina tem calcinhas. Ou é calcinha, ou é tapa-fralda, sabe? Aquelas calcinhas maiorzinhas que a gente usa de conjuntinho com blusa. Então, ou é calcinha ou é tapa-fralda, que dá no mesmo, né? Aqui as toalhinhas de boca, então, são essas. E aqui meia calça, que ela tem algumas aqui. Falta eu colocar uma pretinha, que ela tem que tá aqui. E aqui são babeiros e as touquinhas dela. Então, aqui tem babeirinho, touquinha. E olha como fica organizado, como fica bonito, visível, sabe? De fácil acesso. Pode vir qualquer pessoa que vai... Ah, mãe, eu quero, sei lá, um body regata tamanho M. A pessoa vem aqui e já lê o que tá escrito, já sabe onde é que tá, sabe? É muito mais fácil. Organização é tudo, né, gente? Então, aqui tem shortinhos P. Eu deixei tamanho P, porque shortinhos são tamanhos grandes, assim. Então, com certeza, ela vai servir ainda quando for verão. Aqui são blusinhas, não são bodies, tá, gente? É blusinhas M. Manga curta tamanho P também, que são blusinhas aqui tamanho P. E a partir daqui tamanho M. Ó, blusa, manga curta, tamanho M. Que são maiorzinhas. Então, aqui é P e aqui é M. Aí, aqui é body regata. Então, bodyzinhos regata tamanho M. Falei pra vocês que ela tinha um enxoval bem grande de verão tamanho M. Mas acredito que vai servir tudo no verão. É, que agora tá inverno, né? Então, ela não tá usando. Por isso que a gente deixou os tamanhos M curto pra cá. É, body manga curta tamanho G. Então, aqui são os tamanhos G de manga curta. Que, por enquanto, ela também não tá usando muito, porque é manga curta. Aqui são blusinhas de manga curta, que eu separo. Body é aquele que fecha embaixo. E o blusinha é o que termina na barriga, como se fosse uma camiseta mesmo. Então, aqui ficam as blusinhas. E aqui são os shortinhos tamanho G. Então, aqui também tem alguns que são tamanho P. Mas tem uns que são maiorzinhos, como se fosse tamanho M. E aqui são os G. Então, eu adoro colmeia que sobra espaço. Porque aí, se a gente compra alguma peça a mais, traz da lavanderia, ganha de presente, consegue encaixando assim. Se a colmeia fica muito certinha desse jeito, acaba que fica tudo meio esmagado. Aí, eu não gosto. Por isso que eu falei pra Débora deixar bem espaçado, sobrando buraco mesmo, que a gente dá um jeito de preencher. Agora, aqui já é tamanho GG, que é tamanho maior. Tamanho 9 a 12. Calça tamanho GG. Então, aqui é tudo calças que ela tem tamanho 9 a 12. E uma dica da Débora é o seguinte. Quando uma peça é tamanho 9 a 12, eu sempre colocava no 12. Só que ela falou, Tami, às vezes você chega lá no 12 meses e aquela calça já não serve mais. Porque ela servia, ela era pra servir quando o bebê tem 9 meses e não 12. É de 9 até 12. Então, ela falou, sempre coloca o primeiro número. Então, essas roupas aqui são tamanho 9 a 12. E aí, a gente colocou tudo como se fosse tamanho 9. Então, com 9 meses, ela já pode, né, a partir de 9 meses, começar a usar. Mas, realmente, como eu falei, a Cecília é miudinha. Então, ainda tá tudo muito grande. Mas, a gente vai deixar pra quando ela precisar. Então, já tá tudo organizado. Calças tamanho 9 a 12. Já tá tudo aqui. Body manga curta, que é tamanho GG. Que é 9 a 12. Já tá tudo aqui. E body manga longa. Então, assim, até um aninho, Cecília, graças a Deus, só precisa de macacão. Que aí, vocês vão ver que aqui não tem macacão, né? Então, a única coisa, assim, que Cecília não tem de tamanho 9 a 12 é realmente macacão. Que vai ser verão, quando ela for usar. Eu vou pegar só macacão de malha pra que ela durma, né? Cecília dorme de pijama e macacão. Então, ficou dessa forma. E eu achei fenomenal. E agora, a sapateira, gente, dessa garota. Vê se eu aguento. Tá emperrando essa... Aí, ó, veio. Essa gaveta. Aqui a gente separou. Vocês vão ver que tem lá atrás alguns tênis e coisa. Por quê? Nessas duas primeiras fileiras é o que tá servindo agora pra Cecília. Lá atrás é o que tá maior, que vai servir depois. Então, primeiro a gente deixou aqui os sapatinhos organizadinhos. E aquela fileira de trás ainda não serve, ainda tá grande. Então, olha só, gente. Vê se eu aguento com essa menina tendo uma melissa que ganhou da dinda dela. Vê se posso com uma coisa dessas. E aí, a maioria dos nossos calçados é da Maglu. Já mostrei pra vocês, né? Todos esses aqui quase. É tudo quase Maglu. Porque eles têm um custo-benefício sensacional pra calçado de criança, tá? Então, vale muito a pena. E aqui, então, as decorações, né? Ficou assim. Opa, caiu a Me Too. Tá, essa aqui ela fica de pé, tá, gente? Bonitinha, assim. Para e quieta, moça. Ela fica paradinha aqui de pé. Essa é a Cecília. Opa. Embora pareça uma princesa, é a Cecília. Aí, aqui as decorações, os brinquedos que a gente vai ajustar e tudo. Mas ficou perfeito, né, gente? Eu amei muito, muito, muito. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou assim, impecável. E agora, claro, depende da mamãe manter essa organização, né? Mas é muito legal porque já tá tudo setorizado, tudo separado por tamanho, por estação, por cor, por tudo, gente. Fica assim, muito tranquilo de manter a organização porque já tá tudo encaminhado. Muito obrigada, Débora, por ter, né, feito toda a organização do quartinho da Cecília. A gente sabe que é um trabalho, assim, detalhado, minucioso, né? Então, assim, não é qualquer um que faz isso não, hein, gente? É uma mãe aqui que não tinha essa capacidade toda. E espero que tenham gostado do vídeo. Me sigam no Instagram e sigam a Débora também, tá bom? Lembrando que ela atende toda a grande Porto Alegre. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!